E aí gurizada, beleza? É o seguinte, bora aqui pra mais um vídeo Dessa vez eu vou estar gravando uma vaneira e eu quero mostrar pra vocês Algumas coisas que eu faço, a sequência de como que eu gravo e tudo mais Quando é vaneira, eu costumo começar pelo pandeiro Eu abro os canais e começo pelo pandeiro E entre um instrumento e outro, a gente vai batendo um papo Então bora, vamos gravar o pandeiro aqui Gurizada, é o seguinte então Toda vez que começo a pandeiro, eu sempre começo pelo pandeiro E o microfone que eu uso pra gravar pandeiro é o 57, um Shure SM57 Eu gosto pra caramba desse microfone Pode ser que eu mude, pode ser que eu mude mais pra frente Mas até o presente momento, eu só uso o 57 pra gravar pandeiro Bora daqui, valendo então a gravação de pandeiro Música 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 O próximo instrumento que eu costumo sempre usar nas gravações Depois do pandeiro, nas vaneiras, é o timbal, tá? Essa levada que eu vou fazer é uma base que se chama Samba Afro Isso aqui é muito importante da galera entender Eu vejo muita gente falando Ah, essa é a base da vaneira Vou ensinar pra vocês timbal, ritmo sertanejo Não galera, grandes músicos como Neguinho Gil, Lércio da Costa Introduziram esse instrumento nesse cenário Tanto do Vaneirão, lá do Sul, quanto no sertanejo Eles usaram essas bases que já são de outros ritmos, né? E colocaram ela nesse ritmo da vaneira Então, tipo assim, na verdade é uma influência Beleza? Então a coisa evoluiu Pra chegar no ponto onde a gente chegou hoje Que a galera usa bastante essas bases Ele vem de outros ritmos, então é uma influência, beleza? Então bora pra gravação Essa é a base de Samba Afro que a gente usa Uma das variações que a gente usa na vaneira Música 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 Então galera, bora pro próximo instrumento Toda vez que eu gravo timbal, logo depois eu já gravo as bacurinhas Essa é a base que eu uso de bacurinha pra esse groove de timbal, tá? Quando eu mudo o groove de timbal eu também mudo a base de bacurinha Não tem muito mistério, esse é o processo que eu uso nessa sequência Como eu falo pra vocês, isso são dicas Não é uma regra, mas sim a forma como eu executo aqui Bora pra essa base de bacurinha aí Música Beleza, gurizada? Cara, vocês viram aí a elevada então de bacurinha que encaixa com esse groove de timbal Agora eu sempre gravo depois das bacurinhas a malacacheta Malacacheta eu não faço dobra, eu coloco ela uma só Porque depois na mix ela vai no centro Ela não abre pan, ela vai no centro Bora, bora pra gravação de malacacheta Música 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 Bom galera, então beleza Seguindo aqui a gravação Essa é a metodologia que eu uso Até mesmo pra eu visualizar melhor o arranjo e tudo mais Vocês viram agora aí a malacacheta Agora eu vou gravar congas Eu gravei congas pré-refrão E gravei conga ali naquele trecho que tem um pop Bora pra gravação das congas Música 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 Beleza galera, então vocês viram os dois trechos aí que eu gravei congas tá No pré-refrão onde eu gravei uma levada na vaneira E depois no final da música eu gravei um pop Beleza? Só deixando claro aqui pra vocês que nenhum dos instrumentos que eu gravei aqui Que tá aqui nessa música Eu usei algum plugin ou alguma equalização Tá bom? É o som do instrumento cru Simplesmente passando pela conversão da placa Passando pelo Pro Tools e claro pelo microfone E o instrumento Beleza? Então vamos pro surdo Daí depois da conga eu sempre gravo o surdo nos refrões Tem dois tipos de surdo que eu gravo Normalmente eu gravo um de samba Um surdo só Mas às vezes dependendo do estilo Do arranjo Às vezes até o produtor pede que eu grave dois surdos São levadas de frente Nessa música eu gravei um surdo só Que seria o surdo de samba, tá bom? Música Bom gurizada, então vocês viram aí toda a sequência desses instrumentos que foram gravados Então agora vocês vão assistir como que ficou o áudio Quando eu faço a mix Normalmente eu dou uma conferida Aí sim eu uso uma equalizaçãozinha pra vídeos meus na internet Não quando eu subo pro produtor Mas esse aqui em específico eu não vou usar nada Esse áudio que vocês vão ouvir é exatamente o áudio que o produtor vai abrir lá Só que claro, eu vou jogar uns pans Vou jogar uma mix minha aqui só pra vocês ouvirem Música Música Beleza? Então galera, chegamos no fim desse vídeo aqui Espero que vocês possam tirar algum proveito nessas dicas Essa sequência de como eu faço aqui no estúdio pra gravar a vaneira Tá bom? As levadas Mais pra frente eu quero ver se eu posto mais coisas específicas mesmo Falando sobre os grooves que eu uso Contando de repente um pouquinho a história de cada um E por que ele tá sendo inserido ali nessa música, nesse DVD, nessa faixa Tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez quem tá acompanhando Quem gostou, deixa o seu like, compartilha Se inscreve aí no canal que é importantíssimo, tá bom? Comenta aí, cara, deixa suas opiniões Espero que de alguma forma a gente esteja agregando aí na sua vida musical Fechou? É nóis! Fui! 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 Fui!